Se pela manhã a chuva atrapalhou os visitantes, à tarde o sol colaborou. A fila de veículos para entrar no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá era de perder de vista. Os motoristas tiveram que ter paciência para entrar no cemitério. Enorme. Tem que ter paciência? Muita. Enorme, né? Não tá grande, tá enorme. Tem que ter um pouquinho de paciência? E muito. Mas vale a pena para visitar o ente querido também que já partiu, né? Vale sim, deixa eu andar porque olha como é que tá a fila aí. Os agentes de trânsito tiveram que fazer algumas modificações no fluxo de veículos. A gente teve que fazer uma canalização aqui para forçar os motoristas a ficarem somente do lado da pista, somente na faixa da direita, para poder acessar o cemitério e deixar a faixa da esquerda para quem quer sentir do Santo Antônio seguir livremente. Quem gostou da movimentação foram os vendedores ambulantes, que apostaram no comércio e tiveram sorte. Ivanete já tinha vendido quase todas as flores. A gente tá desde de manhã aqui. E a movimentação maior foi no período da manhã ou à tarde? Tá sendo agora, esse horário, depois do almoço. As velas também tiveram saída. Nesta banca, o vendedor estava com os últimos pacotes. 70% das vendas melhorou. Já vendeu quase todo o produto que você trouxe? Quase tudo, quase tudo. Mas não foram só as flores e velas que ocuparam a frente do cemitério. Tem vendedor ambulante que trouxe até pano de prato para comercializar. E ele garante que foi um bom negócio. É pano de prato, bom, bonito e barato. E vamos aproveitar que são as últimas 10 mil peças, viu? Quem não conseguiu vender pela manhã, apostou todas as fichas no final do dia. E vale tudo para chamar a atenção do cliente. Nós trouxemos espetinho, água mineral, refrigerante e tem cremozinho do meu colega, que é meu vizinho. E salgado da minha irmã que está ao lado. Depois de acender velas e deixar flores sobre os túmulos, aos poucos, familiares e amigos deixaram o local. Momento de relembrar quem já partiu. Acabou emocionando muita gente. Meu filho, né, que está aí, né, muito especial, vim homenagear ele, né. O importante é ver a pessoa perto da gente. Mas eu, por exemplo, venho todo ano visitar aqui mesmo, é a mesma coisa. Somente aqui no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam no local. Os visitantes puderam participar ainda de missas e palestras ministradas durante todo o dia.